Bem-vindos benfiquistas, aqui você fica por dentro das notícias do suporte Lisboa e Benfica. Então já deixe seu like, subscreva o canal para não perder os próximos vídeos. E vamos às informações de hoje. Após perder espaço na equipa comandada por Roger Schmidt, Yarenchuk, avançado ucraniano de 26 anos, está sendo visto com bons olhos pela SAD benfiquista como uma das saídas dos encarnados ainda nesta janela de transferência. Segundo apurou o jornal Desportivo Record, os representantes do Benfica colocaram o avançado no mercado e 20 milhões de euros é o valor fixado pela venda do passe dos jogadores, que inclusive foi utilizado apenas 132 minutos em 5 jogos. Ainda de acordo com o que noticiou o jornal, a boa fase e o bom rendimento nos jogos contribuíram para que os dirigentes encarnados recuassem da proposta de negociação de Gonçalo Ramos, ao qual tinham fixado 40 milhões de euros pela sua liberação. Com um cenário onde o Internacional Sub-21 deve ser mantido na equipa, pelo menos até o término da presente temporada, o plantel do Benfica se vê com excesso de jogadores para a posição, visto que no sistema de jogo de Schmidt é utilizado apenas um jogador no ataque. Além de tudo, um outro cenário joga contra Yarenchuk, que é a presença de Henrique Araújo e Petar Musa à sua frente na hierarquia, e o fato de o treinador das águias preferir um avançado com maior mobilidade, característica que o ucraniano deixa a desejar. Surgiram rumores de que havia interesse do Sevilha e igualmente do Everton pelo passe de Yarenchuk, porém ainda não se confirmou nenhuma proposta oficial apresentada por nenhum dos dois clubes. Roman Yarenchuk, recorde-se, chegou ao Benfica em 2021, após ter-se destacado no europeu daquele ano e custou 17 milhões de euros aos cofres do emblema português. O avançado ucraniano anotou apenas nove golos de águia ao peito. Estas foram as informações de hoje. Comente abaixo com sua opinião sobre esse assunto e certifique-se de deixar seu gostei no vídeo e subscrever o canal para não perder as novidades do Benfica.